Fala galera beleza vamos aí pessoal como seguindo aí com máfia né visite a big hicks para instalar nova visita e exclusiva nos veículos da sua frota beleza vamos lá no big hicks é que tá falando é que tá falando vamos dar uma olhada nesse aqui vamos olhar esse outro mano vou lançar aqui um Sr. Clay aí ó e aí e aí não é como se não gosta de desplazio o a wide resident of South Downs was question by police in the shooting debts of two colored men this evening witnesses say that South Downs resident was involved in an Uma alteração com Lamont Harris, 24 e Trey McCall, 25, endendo com o chute de passagem. Tô precisando de um carro novo. Beleza. 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 Vamos pegar o carro da vovozinha. Beleza. Vamos dar uma olhada aí, o que que é isso? Opa, opa. Como é que nós vamos entrar aqui? Opa. Opa. Esse GPS aqui mandou nós errado, hein? Era pelo outro lado. Vamos deixar esse carro aí da vovozinha e depois a gente pega outro. Cara, eu tô com 16 mil na carteira. Tem que ir lá guardar essa grana. Aí depois a gente pega um carro desse daí, ó. Pra gente ir embora. Continuar rodando. Pô, era por aqui, ó. Aqui não abre. Tá, vamos continuar rodando, hein? Aqui não vai, mas aqui vai. Opa, mais uma graninha, ó. Caraca, fizemos uma feira na grana aqui, hein. Opa. Vamos ver aqui, não tem nada. Vamos ver aqui, não tem nada. Vamos ver se é por aqui ou se a gente vai ter que descer. Vamos ver aqui. Toda propaganda comunista que você encontrar. Demos uma volta danada só pra isso aqui. Putz, hein? Vamos ver aí qual caramba que a gente vai embora. Caminhão. Vamos ver com esse amarelão aqui, ó. Vamos ver se... Coisas ali ainda, hein. Ó. Cadê o borrachão? Não dá. Vou pegar um grampo aqui. Beleza, hein galera. Vamos seguir missão. Vambora. Vamos ver aqui perto o que mais tem. Capa de álbum. Depois a gente vai ali. Então bora, vamos fechar esse aqui, ó. Opa. Ih, o carro da vovó ali. Sai, rapá. Dá aquela baleza bonita. Opa. Foi só uma encostadinha. Nada demais. Ixi, tava passando uma polícia ali, mano. Beleza, pegamos a capa do álbum. O que ele está fazendo aqui? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não. Então bora. Vamos pegar o carro e vamos continuar. Agora vamos para esse aqui, ó. Só não posso morrer, hein galera. Tô com muita grana na carteira. 18 mil ali já, ó. Opa. Foi uma batidinha, hein. Opa. Só um Tony. Não, desculpa. Vamos descobrir como é que nós vamos entrar. Vamos entrar ali por trás, ó. Vamos ver como é que a gente tá de grana. De grana não, de arma. Ué, essa aqui nós estamos zerado. É, vai ter que ser no pistolão mesmo. Acho que esse aí vai ver a gente. Não tem problema. Tem problema. Não tem problema. O que é que? O que? Não sei que você é morto! O que é que? Vamos lá! Seguem contra ele! Por lá, fio! Oh, o que é que? Eu não estou pronta! Oh Yeah, yeah, you see O 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 Pronto, todo mundo vindo pra cá Pronto, todo mundo vindo pra cá O 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